E hoje a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras da ferrovia transnordestina na cidade de Paulistana, no Piauí. Quando estiver concluída, a ferrovia vai ter mais de 1.700 quilômetros de extensão e vai ligar o sertão do Piauí aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Em Paulistana, a cerca de 460 quilômetros de Teresina, a presidenta Dilma Rousseff percorreu um trecho da ferrovia e acompanhou a colocação dos dormentes, o alinhamento e a fixação dos trilhos. Ao todo, a transnordestina vai ter 1.753 quilômetros de extensão. A malha ferroviária vai interligar Eliseu Martins, no sertão piauiense, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. No trajeto, a ferrovia vai percorrer 81 municípios nos três estados. As obras começaram em junho de 2006 e a previsão é que estejam prontas em janeiro de 2017. Atualmente, 52% do projeto está concluído. Só para se ter uma ideia do tamanho da transnordestina, A ferrovia terá 290 mil toneladas de trilhos e mais de 3 milhões de dormentes. Ao longo do caminho, também estão sendo construídas 300 pontes e viadutos. O custo total da obra está estimado em 11 bilhões 230 milhões de reais. Quando estiver pronta, a transnordestina vai ser uma opção para escoar a produção local. Por ano, vão passar por esses trilhos até 30 milhões de toneladas de grãos e minério de ferro. Entre as vantagens da ferrovia está a redução nos custos de transporte da produção. Além disso, a expectativa é que a construção impulsione o surgimento de novos empreendimentos no interior do Nordeste, fortalecendo a economia local. Qual a importância de uma ferrovia chamada transnordestina? Ela vai ligar uma cidade lá chamada Eliseu Martins, vai passar por Trindade, vai subir e vai levar todos os produtos dessa região riquíssima, que é o PI de Piauí. O PI de Piauí, onde se produz grãos, onde se produz minerais, onde se produz tudo aquilo que a gente pode ter para exportar, de riqueza para exportar e também de riqueza para levar para o resto do Brasil.